Ajoelhei no conga pra te esquecer Acende vela pra Deus me iluminar Fui na Bahia fazer um cangereu Num portejo de fé andei no mar Nem te conto as bocalhas que zoei Com tanta promessa de dobra cumpri Pipi umas e outras eu fumei Me toquei, nunca fofo em acaré Na cajueira de noite Me banhei pra lavar teu perfume barato Que ficou, nem sei mais quantas bocas beijei Em quantas madrugas molhei meu cobertor Ainda bem que vovó sarabou Ainda bem que vovó sarabou Minha avó é show de bola Aprendeu lá em Angola Encontrou meu corpo aberto e fechou Ainda bem que vovó sarabou Ainda bem que vovó sarabou Minha avó é show de bola Aprendeu lá em Angola Encontrou meu corpo aberto e fechou Não tô mais na tua cola Tirei o meu pé da argola Não tem caô Minha avó é show de bola Aprendeu lá em Angola Encontrou meu corpo aberto e fechou Ajoelhei no conga pra te esquecer Acende vela pra Deus me iluminar Eu fui na Bahia fazer um canjeireu Num cortejo de fé andei no mar Nem te conto as bocadas que zoei Com tanta promessa de dor pra cumprir E vi umas e outras eu fumei Me intoquei Nunca fofo em agarei Na cachoeira de noite Me banhei pra lavada E eu perfumei barata E ficou Nem sei mais quantas bocas Beijei Nem quantas madrugas Molhei meu cobertor Ainda bem que vovó sarabou Ainda bem que vovó sarabou Minha avó é show de bola Aprendeu lá em Angola Encontrou meu corpo aberto e fechou Ainda bem que vovó sarabou Ainda bem que vovó sarabou Minha avó é show de bola Aprendeu lá em Angola Encontrou meu corpo aberto e fechou Ainda bem que vovó sarabou Saluba a todas as vovóis!